Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E olha só, cenário novo hein Porra, cenário maneiro agora hein Realidade Antigamente eu filmava com a câmera pra lá E agora, tô filmando com a câmera pra cá, pro computador Acho que tá mano bonito né Ficou aí mais legalzinho O canal aqui ao fundo, ó Caneca do canal Pô, vou até mostrar aqui, ó que maneiro Canequinha do canal Uh, ainda tem minha cara Enfim, é... O vídeo de hoje, cara, é um vídeo teste Porque vocês de vez em quando comentam aí Pô Juninho, você tem que falar sobre os acontecimentos do Vasco durante a semana Porque só pós-jogo é muito pouco O canal fica meio inativo Então, vou testar aqui Pra ver se vai dar certo esse tipo de vídeo Beleza? Roda a vinheta E é aquilo né, já chega deixando o seu like aí Porque é muito importante pro canal crescer e chegar a mais vascaínos A gente tá chegando agora a 20 mil inscritos, cara Falta pouquinho aí pra chegar a 20 mil Então, cara, se você gosta do canal Indica aí pra algum amigo vascaíno seu Pra gente bater até o final do mês Os 20 mil inscritos que vai ser maneiro pra caralho Não vai me dar dinheiro nenhum, mas Vai ser gratificante pra mim Porra, 20 mil vascaínos já lotam São Januário né Então, porra, vou ficar lisonjeado Bora lá então, pro que viemos fazer? Comentar sobre as principais coisas da semana no Vasco Primeiro assunto Muita gente falando aí, desdenhando da vitória do Vasco Porque o Vasco jogou contra o Cruzeiro Reserva E aí eu te pergunto E daí? Cara, contra o Reserva ou contra o titular Vale três pontos É o que importa A gente tem que comemorar sim Tem que valorizar sim a nossa vitória Porque o time Reserva do Cruzeiro é um time muito bom O ataque do Cruzeiro era Rafael Sobs e Fred Um ataque que há poucos anos era nível de seleção brasileira Então, não tem que cair nessa pilha aí de quem torce contra De flamenguista, até de parte da imprensa De desvalorizar a vitória do Vasco Por ser contra o Cruzeiro Reserva Isso não existe Contra o Reserva ou contra o titular Vale três pontos E é o que importa Ganhar do time Reserva Não é desmerecimento nenhum O Vasco fez a parte dele A gente não pediu pro Cruzeiro botar o Reserva Eles que quiseram botar Então, pau na bunda deles Três pontos pra gente E... Vamos Eleições no Vasco, né cara? Caralho Tá aí um tema que... É... Toda semana tem algum rebuliço Alguma novidade Sempre Alguma treta acontecendo nas eleições do Vasco É... Tinha sido anulada E aí... O Campello conseguiu eliminar Lá, derrubando a outra, eliminar E aí foi pro julgamento com a juíza lá A Maria Cecília Que agora alegou suspeição Não quer jogar o bagulho Filho Tá uma treta do caralho aí A gente não sabe se vai ter eleição no final do ano Se o Campello termina o mandato Se... Sei lá Não dá pra saber não, mano Tá foda Eu só quero que Enquanto eles briguem aí O Vasco consiga sobreviver E não caia Porque no final das contas Quem sofre é só o torcedor Só eu, você E eles estão sempre lá no bem bom Esporte Recife Nosso próximo adversário Está lá na penúltima colocação Com 27 pontos E praticamente afundado já na zona de rebaixamento É um jogo importantíssimo pro Vasco vencer Buscar essa primeira vitória fora de casa E matar de vez o esporte, né? Porque se a gente ganhar deles lá Eles praticamente dão adeus ao campeonato Esporte que é treinado pelo nosso glorioso Milton Mendes Que quando passou aqui fez muita cagada E lá no esporte não está sendo diferente Levou 5 do Atlético Levou 4 semana passada Então é uma porrada atrás da outra Jogo excelente pro Vasco ganhar E se afastar de vez aí Dessa briga lá embaixo E ficar dando aquela respirada bem tranquila Já com a água A água por enquanto está aqui, ó A gente está conseguindo respirar Se a gente ganhar do esporte Aí a água vai vir aqui pro pescoço Já vai ficar mais suave Aproveito pra convocar a torcida do Recife Que o ingresso lá contra o esporte Vai estar só 10 reais pra torcida visitante É muito barato, mano É 10 reais É o preço de um litrão que a gente bebe aí na rua Então, cara, você que mora no Recife Em Pernambuco Ou aí pela região Nordeste Que tem como ir até a área do Retiro Pra apoiar o Vasco Não deixe de ir Que vai ser muito importante o seu apoio Apenas 10 reazinhos Dá pra gente sair com esses 3 pontos de lá Beleza? Leandro Castan e Max Lopes Cara, não consigo definir o amor que eu sinto por esses dois caras Que mudaram o rumo do Vasco na competição Se a gente não tivesse o Max Lopes e o Leandro Castan A gente estava muito na merda Mas é muito mesmo Eles são praticamente ali 80% do time, cara Porque eu até peguei uma estatística aqui A média de gols sofridas do Vasco sem o Leandro Castan É de 1 gol e meio por jogo Com o Leandro Castan É de 0,8 por jogo Ou seja, com o Leandro Castan jogando O Vasco sofre menos que de 1 gol por partida Essa informação é do Bruno Brás Jornalista da UOL Cara, é só ele e Max Que podem salvar o ano do Vasco E espero que a diretoria com isso Entenda que não adianta contratar um monte de cabeça de bagra aí Pagando, sei lá, 50, 40 70, 80 mil reais É melhor você ir lá Pegar um jogador top de linha Como o Castan, como o Max Lopes Pagar um salário maior Aí de 300, 400, não sei quanto eles ganham Mas que vão resolver É melhor você ter aí 3 ou 4 jogadores nesse nível E o resto mediano Do que você contratar uma porrada de jogador mediano E o time ficar sempre com a bunda na seringa Brigando pra não cair Cara, o Max Lopes é... Aqui, ó, sorriso no rosto quando falo do Max Lopes É... é inacreditável O quanto eu amo esse cara, Max Lopes Casa com a minha irmã, seu lindo Vasco e Internacional na sexta-feira, né cara? Um jogo importantíssimo Mas num horário péssimo Sexta-feira, 9 e meia da noite, cara Em São Januário Pra quem mora no Rio e vai ao jogo É foda, né? Porque a volta é triste Você pegar o busão ali na Avenida Brasil Pra voltar uma merda Principalmente a galera que mora na Zona Oeste Não bastasse isso A diretoria teve a excelente ideia De botar o ingresso mais caro Agora tá 60 reais aí A inteira da arquibancada Inacreditável Não sei o que se passa na cabeça desses caras Mas, de qualquer forma A gente tem que comparecer Eu estarei Espero que você que mora no Rio também Esteja presente E... Fica o recado aí pra diretoria, né? Não é hora de pensar em dinheiro Vamos pensar aí É... no apoio Porque com São Januário lotado Com São Januário sendo um caldeirão Ninguém vai ganhar do Vasco Acorda a diretoria Pô, a gente quer fazer a nossa parte Mas também precisa aí É... da ajuda de vocês 60 reais numa sexta-feira à noite É esse culacho com o trabalhador Mas... Vamos lá buscar esses três pontos Contra o Internacional Que vai ser importantíssimo Pra sequência do ano E pra fugir desse rebaixamento Então, torcedor Vamos apoiar Falando em apoiar Cara, agora tem o apoia-se aqui no canal Que é o seguinte É... Sabe que o YouTube não dá dinheiro E... Ficar falando merda na internet Também não Mas você pode, sei lá Doar um real aí Pra ajudar o canal A viajar pra jogo fora do Rio A... Sei lá Eu comprar cerveja Ficar bêbado Enfim Se você gosta do trabalho E quer dar uma fortalecida Tá aí o primeiro link É... Dos comentários O primeiro link também Da descrição Você pode ir lá Doar um, dois, três, quatro, cinco reais Quantos você quiser O quanto você puder Se não puder doar nada Já deixa o like aí No vídeo Que também já Pô, é gratificante pra caralho Bota uma meta de like aqui Pra saber que vocês Gostaram desse vídeo É... Sei lá 800 likes Se passar de 800 likes É porque vocês gostaram E aí Vou fazer mais vídeos desse tipo Demorou? Tamo junto Saudações Vascaínas A coisa tá no meio Aqui nessa camisa Até a próxima Tchau 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 Tchau